Música Capítulo 100, terça-feira, 2 de outubro, Débora reclama para Salvador que os alunos não obedecem ordens. Hugo pergunta para Marcelo porque ele tirou nota baixa no trabalho de produção de um vídeo. Afonso chega e provoca Marcelo. Luísa conta para Cláudia e Joana que ganhou um anel de compromisso de Afonso. Afonso vai com Hugo reclamar de Marcelo para a diretora Ruth. Felipa diz para Yasmin que quer conhecer sua casa. Verônica pede desculpas para Gleice sobre o ocorrido com Felipa. Roger diz para Gleice que não irá admitir que ela se aproveite de sua família. Sérgio liga para Joana e conta que Walt Disney pegou ele com Mari e Luigi na 11. Sérgio fala para Vinícius que viu Walt Disney falando ao celular na padaria e logo depois os capangas chegaram. Walt Disney pergunta para Joana sobre a foto dos filhos que ela tinha sobre a mesa de trabalho. Guilherme chega com Raquel na padaria e Vinícius fica com ciúmes. Guilherme conversa com Raquel e diz que não imagina o que Mirella pode fazer agora que descobriu que ele e Raquel estão juntos. Duval chega e diz que não quer que Raquel leve Guilherme em sua casa sem avisá-la. Marcelo fala sobre Luísa para Yuri. Débora chega e pergunta para Marcelo se ele tem algo a lhe dizer. Kessia joga fora as roupas de Filipa. Gleice pede perdão a Kessia por ter dado as roupas de Filipa para ela. Yasmin mostra sua casa para Filipa. Raquel resolve participar da peça de teatro e surpreende Poliana, João e principalmente Lorena. Sérgio e Joana chegam em casa e conversam com Mário e Luíde. Durante a conversa Walt Disney chega para visitá-los e vê todos juntos. Débora conta para Salvador que Marcelo pediu um tempo a ela. Walt Disney descobre que Sérgio e Joana são casados. Mário e Luíde. 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 Obrigado.